Bancada Fretilin dúvida o capacidade de diplomata timorã na Indem, deve-se na Lange-Presidente da República, José Ramos Orta, nomeia. Deputado Bancada Fretilin, António Bianco, dúvida o capacidade embaixador não embaixadora extraordinária, não plenipotenciária na Indem, deve-se fechado no meio, onde hala o que não está no meio e a designada será. António Bianco argumenta, governo tem que ratur critério corrigor, onde foi a escola timorã, ato sei diplomata para a nação selo, onde promove a timor-leste e a nação selo. Deputado oposição, o superministério e o negócio estrangeiro na cooperação, atonomeia diplomata com qualidade, não identidade no da timorã, ato sei embaixador e a nação selo. A rona diplomata, se não for ainda não, que nós estamos tomando posse, não é balo, não é bilhete de interesse da guia, cartão eleitoral da guia, epa, nem confusão, né, BDEC Liu estabelece a critério, claro, para reforçar a instituição do estado timor-leste, fora do país, para representar o estado, né. Pronto, nem uma caminhada de sugestão, pela informação, cara, que gira bala, identidade lá, claro, cara. Ministro, negócio e estrangeiro na cooperação. Bendito Freitas garante, se irradia qualidade e nomeiação da diplomata e o futuro, bem que ira precisa. Recomendação, ato o Ministério considera, nomeação de diplomatas, embaixadores, da missão em sires livres, na verdade, tem que ir ao qualidade, até na história, ato velha conhece de dia, que hala representação e da digna e mais respeitada no mundo. Embaixador Hiragné, Dionísio Balbo, representante timor-leste da missão permanente nações unidas. Antônio da Concessão, embaixador da República Indonésia. Alexandre Tilman, embaixador da Xinhapura. Chloé Dinto, embaixadora da Vaticano. Filomeno Aleixo da Cruz, embaixador da República Democrática Popular Laos. Dom Maria Ângela Guterres Viegas Crascalão, embaixadora da República Federal Brasil. E a proposta, orçamento zero ao Estado do Rio-Groa-Ruano no Racing Hat. Governo prevê, dólar americano, milhão, tolo no Racing, para o Ministério Negócio Estrangeiro na cooperação. Onde rala o Serviço Política Externa Nação União. Funcionamento institucional. Orçamento D se aloca a turcategoria Radesan. Salário no vencimento, milhão, sanulo, Racing Lima Liu. Bens no serviço, milhão, sanulo, Racing Tolo. Transferência pública, zero. Capital menor, milhão, ida. No capital de desenvolvimento, zero. Arsenio Suárez Agustinho Nenobar, RTD. Não se sunshine, tiveram, direi. Realidade de desenvolvimento, zero.